E aí meus amigos, hoje estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft Demon Slayer, continuando nossa saga né, porque no último vídeo eu botei o Kokushibo vs todos os 9 Hashiras, e nesse vídeo aqui eu vou fazer o Kokushibo virar humano, humano não né, vou fazer ele ser um Hashira, porque pra você que não sabe né, tem uma toda história aí e tal, ele é irmão do Yorichi, tinha inveja dele e virou Oni, então todo mundo sabe que ele é muito foda, tá ligado? Então ele na forma Oni, ele é desse jeito aqui ó, se liga, na hora não, forma humano, então ele era desse jeito aqui, como vocês estão vendo, tipo mano, se botar ele e o Yorichi, será que eles brigam? Deixa eu ver, Yorichi, eu tenho muita curiosidade pra ver se ele e o Yorichi brigam mano, vamos ver, aí não briga não, mano os caras são muito iguais, é óbvio né, então aí eles aí, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar uma batalha com ele, eu tô aqui com o meu Hashira favorito, que é o Obanai, então o que que eu vou fazer? Eu vou me transformar aqui, e mano, vou transformar não né, vou tirar meu VP com ele, calma aí, vem cá, vamos ver seu, vamos ver seu tanco? Vamos ver seu tanco com você? Vai, 3, 2, 1 e... Nossa, nem correu, nem acertei ele com... Mano, não tem como, não tem como, o bicho é forte, o bicho é forte, e aí? Beleza mano? Quer tirar uma batalha comigo não, véi? Ô Yorichi, você fica de boa aí mano, você é muito forte, tem uma respiração muito OP, mas ele me mata em um tapa, ou seja, aparentemente ele é muito forte, tá ligado? E mano, comenta aqui embaixo se você prefere ele como humano ou ele como One, mano, porque eu vou botar ele como One e eu quero ver se os dois se batem, mas antes disso eu tenho que tirar esse cara, aqui né, porque se deixar ele ferrou, então, barra aqui o rouba aí, beleza, é isso, todo mundo morreu, tá game mod criativo, beleza? Então, agora, o que que acontece? Vocês vão ver aqui o Kokushibo, o Kokushibo versus ele, o... Pra quem não sabe o nome dele também, é Mishikatsu, tá gente? Então, ele versus ele, de forma One, então vamos lá, Kokushibo, mano, time set night, porque senão ele morre, aí ó, no caso o outro, e vai lá, brilha, isso não se bate? Ah tá, pensei que não se batia, beleza, uma curiosidade, uma respiração dele na lua, não? Não é? Parece que a respiração dele na lua, só do Kokushibo, tipo One mesmo, mano, isso aqui tá um pouco confuso, né? É, o Kokushibo ganhou, mano, como esperado, tá ligado? Olha ele aí, isso é louco, ele forma One e agora ele forma humano, aí, poxa, velho, por que vocês transformam em humano? Só porque você tinha inveja do seu irmão? Não era por causa disso, né? Tinha algo a mais aí, então, basicamente, ele... Era pra ser um Hashira, é nível Hashira ele, é, então, olha aí, a batalha tá comendo solta, eu tô aqui, vamos ver quem ganha É, segundo round, acho que vai dar Kokushibo de novo, mano É, deu Kokushibo, deu óbvio, deu óbvio, beleza? Beleza? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar barra aqui, eu vou roubar ele de novo, pra ele sair daí, senão, né, vai cagar o rolê todo E eu vou fazer o quê? Vou botar o Yorichi, o Yorichi não, o Mishikatsu, no caso, que nem o Kokushibo mais, versus algum lua, tá ligado? Superior Vamos botar o Akasa, vamos ver, Akasa, vai lá, vamos ver se ele dá diferente com Akasa, eu tenho muita curiosidade disso Aí Ah, a expressão dele dá a lua sim, é que não mostrava, tá Eu acho que, isso aqui, eu acho que ele consegue ganhar, tá ligado? Sipa, até do Doma, tem o Doma, que tem? Não tem não, não tem o Doma Ah, tem sim, tem sim, tem o Doma, Sipa, ele consegue ganhar até do Doma, mano Não consegue ganhar nem do, a casa Que? Ele não consegue ganhar nem da casa Que isso? Mentira Vai, cai lá O Akasa dá um curo nele, mano Que merda essa Mano Não tô pensando, velho, eu pensava que ele era bem mais forte É, mano, ele na forma humana é muito ruimzinho, mano Aparentemente aqui no mod, tá ligado? E outra coisa, eu vou botar Do outro lado aqui o monstro Vai lá Mano, ele é capaz do Akasa matar ele de novo, mano Isso, o Akasa tá na primeira vida ainda, ele tá na segunda Muita pilão, mano Beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui então, ó Deixa eu dar Water Cree, tirar essa chuva aqui, né Vem E agora, eu vou fazer o que? Barra aqui, o arroba E Se liga só Ih, eu vou fazer Ô, louco O Kokushibo tava fazendo o negócio ativado Ele não morre não, hein? Que merda é essa? Não tá morrendo não, hein? Toma Aí, matou Foi Beleza Matou o Kokushibo, agora tem que matar esse Akasa aqui, feio É E aí, Akasa, tem que começar a morrer, mano? Fazer a boa pra nós aí Acho que foi, né? Foi Beleza? Então, ele, se ele fosse um É... Hashira, galera Ele seria mais ou menos dessa forma aqui, né? Ele seria desse jeito aqui, como a gente sabe, né? Então, deixa eu botar aqui, ó Se liga Ele seria assim Aí, aqui Já teria os aliados dele, né, mano? Que tem que ter aqui, ó Se liga Deixa eu botar aqui, ó Teria aqui Junto com ele A Shinobu Teria também o Shinazugawa, que é o do vento Teria aqui o Muitiro, que é da névoa O Tomioka, que é da água Rengoku, do fogo Junto com o Obanai Tem a do amor também O Uzui E o da pedra, mano Seria esses daí Tá ligado? E de... Mano, dá pra botar até o irmão dele aqui Yorichi Aqui, ó Dá pra botar até o irmão dele aqui Que seria uma coisa muito foda, véi Ver os dois juntos Aí, ó Seria mais ou menos esse aqui O time de Hashiras, então Se fosse todos, tipo Se eles fossem mesmo Vocês sabem? Entendeu? Então, aí, ó Aqui tá o Uzui, como eu tava falando E beleza, mano Será que... Se eu botar isso tudo aqui, mano Contra o Muzan Será que... Não, obviamente eu acho que ganha, né Esses caras Mas, tipo Nossa Não tem Tá Então, vou fazer uma coisa aqui Kokushibo Doma A casa Kaigaku Não é, mano É Hantengo Se não me engano É Hantengo Não lembro o nome do quarto luz superior, mano Acho que ele é o quinto Se pá Então, mano Acho que eu vou com esses cinco aqui mesmo Tá ligado? Tem até o... Esses três mesmo, quer dizer? Então, vamos lá 5, 7 É Night Isso aqui vai ser da hora Isso aqui vai ser da hora de ver, mano Porque tem muito Hashira no lugar só, mano Essa é a chance deles ganhar, mano Você tem até o irmão da... Da menininha lá, mano Que é da sexta, da última temporada, tá ligado? Esqueci até o nome dela Então, vamos lá Deixa eu botar aqui, ó Nossa Isso aqui Vai 3, 2 Nossa 1 2 a casa Eu botei 2 de cada 2 de cada Meu Deus Isso aqui vai travar muito Eita Mano Isso daqui vai travar muito Tem dois Kokushibo Mano Tem dois Kokushibo E vamos ver como é que tá Oxi Olha o... O Doma aqui Como é que tá? O Doma tá louco aqui, mano Tá tancando Tá tancando Eu botei 2 de cada um, tá ligado? Pra tancar Eita Acho que alguém já morreu ali Acho que o Acaso já foi, galera Se pá, o Acaso já foi Não foi não O Kokushibo tá aqui O Kokushibo e o Acaso tá aqui Beleza Tá lá Vem aqui, ó Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, ó Vai pra lá, vai Isso Ah, mano Ele não quer ir Aí, viu? Viu? Ah, mano Tá, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, mano Eu vou ter que botar, sei lá Um cara bem inútil aqui no meio, mano Quem que eu posso botar de... Opa Tá indo de encontro Tá indo de encontro Vai pra lá, vai Olha lá Ei Aí, olhou Eita, pega Matou Mano, muito roubado, velho Yuriti é muito roubado Vocês tão vendo? Como que um homem foi pra cima do outro? E aqui tá o Doma É, mano Essa batalha aqui ficou interessante Porque aqui tem a casa Yuriti Aí tem três Hash... Mano, tem três Hashira Dois... É, tem três contra três, mano Dois Doma e o Akasa Versus o Shinazugawa O Uzui e o Yuriti Obviamente eles vão ganhar Por causa do Yuriti, né Senão eles não ganhariam não Sendo bem sincero, mano Na minha opinião Tá ligado? Mas tão muito longe um do outro Então... É isso, velho Ó a casa aqui Eu queria ver... Eu queria ver a vida dele Esqueci como é que faz Tem que ter um mod Na próxima eu posso botar um mod Mas beleza? Então, mano Desse jeito aqui Seria mais ou menos o... O Kokushibo Oni, tá ligado? Oni não O Mano No caso, tá ligado? Então deixa eu botar aqui de novo Aqui, ó Mishikatsu, o nome dele Ele seria mais ou menos assim Se ele fosse um Hashira Beleza? Olha aí Muito foda, né, mano? Muito pica, mano Então, desse jeito aí Ficou o nosso vídeo, beleza? A gente pode fazer mais vídeos como esse Então, se você gostou Deixa aquele likeão Se inscreve É nóis Falou E, mano É isso Olha lá Eles não vão se atacar nunca Vai pra lá, vai Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Beleza É nóis, falou E fui Opa Dropou até a roupa dele aqui Vou logo botar Aí, ó Agora sim Tchau 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 Tchau